Esse palco de emprego Tô abrindo a minha promessa O que eu quero de você Tô abrindo a minha promessa Esse palco de emprego Tô abrindo a minha promessa O que eu quero de você O que eu quero de você Mas o que eu quero de você Eu quero o meu swing do machista Ele tem swing no pé Ele tem swing no pé Tá claro? A gente não quer ir, mano. 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 Não me aboram, não me aboram Esse papo de emprego Tá fazendo? Eu não tô nessa Eu quero que sossegue Eu quero que sossegue Eu quero que sossegue Eu quero Eu quero que sossegue 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 Amém. Amém.